O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura disseminou na sexta-feira o Decreto-Lei nº 12-2016 sobre o regime contributivo de segurança social aos funcionários públicos. A iniciativa visa introduzir a Corte de Salário Mensal dos Funcionários Públicos para o regime contributivo de segurança social. O chefe de gabinete do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura afirmou que os funcionários devem saber a Lei nº 12-2016 para que não aconteçam problemas no futuro. O técnico jurídico do Instituto Nacional de Segurança Social, Jeferino da Costa Babo, disse que os funcionários públicos e do setor privado contribuem mensalmente 4% dos seus salários ao regime. As entidades empregadoras também são obrigadas de contribuir 6% do salário mensal de cada funcionário e os trabalhadores vão beneficiar o regime no período de aposentação. Já o ponto focal do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura do município de Manufari, Celestino da Silva Sarmento, ficou convencido com a apresentação sobre o regime contributivo. Amaro Ornai, Sidalia Doutil, RTT Li